Este programa é um oferecimento Galápagos Jogos, o próximo jogo da sua coleção. E boardgames.com.br, a maior loja virtual de games do Brasil. Olá, galera! Bem-vindos a mais um Jack Explicador. E hoje eu vou trazer para vocês a versão comemorativa de 10 anos de Ticket to Ride. Esse é um jogo clássico que todos devem ter em sua coleção. Essa versão comemorativa ainda é importada. Você encontra lá na boardgames.com.br. A Galápagos já trouxe uma versão em português do jogo. O jogo é o mesmo, tá? A jogabilidade é idêntica. É um jogo super fácil, super rápido. Mas eu vou mostrar para vocês como se joga, as regras e as diferenças básicas entre as duas edições para você poder escolher qual comprar. Então, fica com a gente e conheça Ticket to Ride. Então, galera, este é o Ticket to Ride. De 10 anos, a caixa é imensa e bem, bem pesada, tá? É uma edição comemorativa por tempo limitada. Não sei em quanto tempo vocês vão conseguir ela ainda por aí, tá? Então, se você tiver interessado, corre. Mas é uma edição para condicionador. Não quer dizer que ela seja essencial para se jogar. É um jogo que já é muito legal, mesmo sendo básico, tá? Vamos dar uma olhada no que vem na caixa. Bom, vocês vão ver a comparação da caixa básica para a edição comemorativa. Isso quer dizer que tudo que vem, na verdade, ou desculpa, tudo que vem nessa caixa, na verdade, não é compatível com o outro tabuleiro. Vou mostrar por quê, tá? Bom, vamos lá. Vamos abrir e vamos ver o que tem aqui dentro. Sim. Temos um comemorativo online, para você se inscrever com o seu código de barra, o seu número aqui, a sua senha. Ótimo. Um manual multilingüe, menos o português, tá? Mas, bom, as elas já estão lá na página da Galápagos, tá? Você não vai ter muita... São duas páginas, tá, galera? Isso aqui é porque são várias línguas, ok? E uma edição maior, comemorativa, muito bonito, tá? Bem, aí vem o tabuleiro. Olha só o tamanho. Primeira arte, olha só com arte, é linda. Vocês estão vendo aqui, ó? Linda, linda, linda. E, ó, que bacana. Marcadores maiores, mas eu vou abrir para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Calma, que eu vou mostrar depois, tá? Deixa eu chegar isso para cá, porque a mesa está pequena para esse jogo. Vamos lá. Bem. Ele abre dobrado, ok? Vamos lá. É um daqueles com várias e várias e várias dobras. Bem, acho que ele nem cabe na minha mesa quase, hein? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Olha o tamanho. Que belo mapa, tá? Bom, aqui tem, tá vendo? Os marcadores, vamos mostrar para vocês como funciona, tá? E vamos comparar o tamanho desse aqui com o jogo básico, tá? Deixa eu ver aqui. Olha o tamanho do tabuleiro do jogo básico. Ele é assim, ok? Um pouco menor. O que isso quer dizer, tá? Todas as expansões, todas as... Porque esse jogo tem vários, vários mapas de vários países e lugares diferentes, tá? Foram todos lançados nesse tamanho padrão aqui, tá? Então, vale a pena ser teu básico para você que já tem ou tem intenção de comprar as expansões. É isso que você vai ter que usar, tá? Porque o outro tabuleiro não é compatível, tá? Porque os trens são de tamanhos diferentes e por aí vai. Mas, bom, vamos ver o que tem nessa edição, tá? A qualidade realmente é fantástica. E... Aqui que dá o grande xodó do jogo, tá? Bom, nesse jogo você vai operar uma empresa de ônibus, de trem, ok? Construir as suas vias, as suas rotas. Então, cada empresa vai vir com uma cor, tá? E uma latinha, você quer Metropolitan Rapid Transit, que seria a empresa, tá? Azul. Que ela vem, então, com os trenzinhos azuis. Olha que lindos os trenzinhos azuis. Tá vendo? Dá pra ver aqui? Foco aqui. Ótimo. Esse aqui é o de passageiros, ok? Aí nós temos os vizinhos. Temos os verdinhos, tá? Que é a Carboose Central. É a de carga. Que são os... Olha lá. De carga, ok? Temos... Opa! A Dutch Flat Barrel & Coal. De barris, ok? Normalmente de ou bebidas, ou coiaque, ou alguma coisa assim. Olha que lindo. Vou mostrar aqui mais perto pra vocês. Os detalhes, tá? Desse acabamento, desse trenzinho. Belíssimo, né? Esse é a Black Powder Railroad, tá? De carvão. Vamos abrir um ver os trenzinhos, trigozinhos, arvoeiros. Como que são? Ok. Seria o preto. E o xodó. O Savannah, Florida, Circus Railway. O circo chegou na cidade. Olha que belíssima essa caixa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só, cara. Os trenzinhos são todos com os bichinhos. Você tem as girafinhas. Tá vendo? Olha lá. Com a cabeça pra fora. Esse é o verbelhinho, tá? Que você vai... Belíssimo, guardar assim. Tá? Bom, deixa eu mostrar o que vem de diferente. Porque os trilhos normais são... Os trenzinhos normais são assim. Tá? Por exemplo, tem o trenzinho vermelho. Vou mostrar aqui de perto. O trenzinho vermelho. Azul, amarelo, preto e verde. Ok? São 45 trenzinhos de cada. E aqui tem uns pés, uns extras, pra caso você perca o jogo. Ok? Esses são os marcadores clássicos pra você colocar. E as cartas são tamanho mini. American mini. Tá? E agora as cartas são maiores. E os marcadores também. Os marcadores agora são desse tamanho. Tá? Então você vai colocar ele, por exemplo, no marcador aqui. Ele encaixa perfeitamente, olha. O detalhe, inclusive, para as voltinhas da madeira. Bacana. Você vai marcando seus pontos. Ok? Com esse aqui agora. E as cartas também são um pouco maiores. Um pouco maiores. E a arte também mudou a arte. É a arte agora. Pá. Comemorativa também no fundo aqui. Tá ok? Mas a funcionalidade é a mesma. Isso aqui é a locomotiva. Antigamente ela era toda colorida. Agora a sua borda dela é colorida. Tá? É o formato mais interessante de pegar. Mais fácil de manter na mão. Tá? Porque aquelas cartinhas pequenininhas e tal. Essas cartinhas são mais confortáveis. Ok? E vamos começar. Então vamos entender como que o jogo funciona. Ok. No início do jogo, então, cada jogador vai colocar o seu marcador de pontos aqui no primeiro. Tá? No número 1. E vão se embaralhar, bem embaralhadas, todas as cartas de vagões. Tá? De todas as cores de vagão. E vamos distribuir 4... para cada jogador. Digamos que eu estou jogando para 3 jogadores aqui. Ok? Então o jogador vai receber 4 cartas. O outro vai receber 4 cartas. E o terceiro jogador vai receber 4 cartas. Ok? Essas cartas que você vai receber vão ser, na verdade, vagões coloridos. Que você vai usar para conquistar as rotas. Por exemplo, esse vagão rosa aqui, eu vou usar para conquistar uma rota rosa. Como aquela ali, ligando Denver até Oklahoma. Tá vendo? Se eu tiver 4 cartas rosas dessa, eu posso reclamar aquela rota para mim. Se ela não estiver disponível. Tá? Então você vai colecionando essas cartas até conseguir conquistar as rotas que você quer. Bom, você tem apenas 4 cartas na mão. Então, é dado no início do jogo. Essas aqui são as cartas de objetivo ou de rotas. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, Portland a Houston. Essa rota aqui. Você pode fazer, essa aqui seria a linha mais curta, mas não precisa necessariamente ser essa linha mais curta. Você pode, de repente, fazer uma volta imensa, passar por aqui e chegar até Houston. Ok? Mas se você conseguir ligar essas duas cidades pela rota que for, você marca, então, no final do jogo, 16 pontos. Essa outra aqui, uma rotazinha menor, de Boston a Washington. Então, se você fizer essa linha reta, ou qualquer outra, você pode vir aqui e dar a volta, vai te falir sempre 4 pontos no final. No início do jogo, então, cada vendedor recebe fechado 3 cartas dessa. Ok? 3 cartas dessa. Olha, analisa que carta que ele vai querer ficar ou não. Tá? E, essa aqui, ela pode ser fácilzinha, aqui é pertinho, talvez seja fácil montar, e uma outra aqui, um pouco mais linda, que vai me garantir 17 pontos no final. Bem, eu no início do turno, eu posso escolher ficar com as 3 cartas, mas eu tenho que escolher, pelo menos, 2 delas para começar o jogo. Tá? Então, digamos que eu descarte essa e eu escolha essas 2 cartas no início do jogo. Ok? Eu tenho, então, esses 2 objetivos iniciais para começar a marcar pontos. Então, esse deck, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou botar aqui, tá? Esse aqui é o deck. Você precisa ser só as cartas dos jogadores, que eu vou tirar daqui. Esse deck aqui, então, ele já é revelado. Sempre 5 cartas. 5 cartas estão sempre abertas, disponíveis para compra. Em seu turno, você vai poder fazer uma ação apenas, dentre 3 ações possíveis. Uma das ações vai ser comprar cartas de vagão para aumentar a sua mão de cartas e conquistar, então, rotas. Então, no seu turno, você vai poder comprar duas cartas, da seguinte forma. Ou eu posso comprar cartas abertas ou cartas fechadas. Ok? Se eu comprar cartas abertas, eu vou comprar, digamos, uma rosa, vou levar para a minha mão, automaticamente me aparece uma segunda carta. Eu, então, posso comprar uma segunda carta aberta ou uma carta fechada, que ninguém vai saber qual é e levar para a minha mão. Terminando o turno, passo a vez para o próximo jogador. Mas, se vocês repararem, aqui surgiu uma carta que não tem cor alguma. Na verdade, ela tem todas as cores, que é uma locomotiva. Esse aqui é um Coringa. Ou seja, uma das cartas mais coliçadas no jogo, porque ela vale como qualquer cor. Então, eu poderia, por exemplo, naquela rota rosa, eu posso usar, digamos, 3 cartas rosas e um Coringa, que eu posso conquistar naquela rota. Mas o Coringa tem uma forma de compra especial. Se eu comprar um Coringa aberto, no meu turno, eu não poderia comprar mais carta alguma. Eu compro aquele Coringa aberto e terminou a minha fase de compra. É solteado uma nova carta e entra ele no lugar. E o próximo jogador, então, vai jogar. Mas, se eu escolhi comprar uma carta fechada, e essa carta era uma locomotiva, ninguém ficou sabendo, não mostrei para ninguém, e eu posso, então, comprar uma segunda carta, ou fechada, ou aberta, como eu quiser, e revelar uma nova carta. Essa é a fase de compra, a fase mais comum. Bom, outra coisa que você pode fazer no seu turno, em outro round, que é apenas uma por turno, ok? É conquistar uma rota, que é exatamente aquilo que eu falei. Você vai na sua mão lá, e você vai escolher... Olha, eu tenho... vamos ver aqui... eu tenho aqui... Aqui... aqui, deixa eu pegar. Eu tenho, por exemplo, 3 cartas. 2 amarelas e um Coringa. E eu quero conquistar aquela rotinha ali, olha lá, entre Salt Lake City e Denver. Então, eu vou lá com o meu trenzinho, ok? Eu vou ser o vermelhinho aqui agora, e vou colocar os meus trenzinhos, conquistando, então, aquela rota para mim. Essa rota não pode mais ser usada. Se vocês repararem, algumas das rotas possuem duas linhas, tá? Um jogador só pode usar uma das linhas. Eu não poderia, então, construir uma segunda linha entre Salt Lake City e Denver, ok? Porque eu já construí a primeira. O outro jogador poderá, então, construir aqui. Se o jogo for para três jogadores, assim que eu construir uma dessas linhas, a outra linha é inutilizada, ok? Bom, e como que eu marco o ponto? Eu construí três. Eu vou aqui para o marcador, todo o tabuleiro tem, tá vendo? E eu vejo quantos pontos eu fiz. Se eu construir uma linha de apenas um trenzinho, eu ganho um ponto. Uma linha de dois trenzinhos, eu ganho três pontos. Uma linha de três trenzinhos, eu ganho quatro pontos, ok? E por aí vai. Então, eu vou no meu marcador de pontos. E já conquistei, então, o sorvete vermelho. Já conquistei. Que bagunça. Um, dois, três, quatro pontos. E disparei na liderança do jogo. E, bem, outra coisa que eu posso fazer no meu jogo, no meu turno, é comprar novos objetivos. Digamos que eu já tenha conquistado aqueles objetivos, tá? Mas, secretamente, eu não posso comprar para ninguém. Esses objetivos vão ficar secretos comigo até o final do jogo, tá? Mas digamos que eu já tenha feito essa rota aqui. Já tenho garantido 16 pontos no final. E mais ninguém viu ainda. Está guardado. E eu quero novos objetivos. Ou alguém já bloqueou completamente aquele objetivo e eu não vou conseguir, até o final do jogo, conquistar. Eu vou conseguir novos objetivos para conseguir mais pontos. Então, eu posso, no meu turno, ir no deck de objetivos, ok? Comprar três cartas. E, mais uma vez, escolher ficar com as três, com duas ou com uma apenas. As cartas que foram descartadas vão para o final daquele bolo lá, ok? Mas, no final do jogo, os objetivos que eu tiver na minha mão, que eu não tiver conquistado, que eu não tiver conseguido fazer aquela rota, valem negativamente para mim. Então, digamos que eu não tenha conseguido fazer essa rota entre Kansas City e Houston, eu, no final do jogo, vou subtrair cinco pontos daquela minha trilha lá de pontos no final, tá? E ganho o jogo quem tiver mais pontos. Bom, o último turno acontece assim que um jogador ficar com apenas zero, um ou dois trenzinhos em seu turno, então, com todo mundo na mesa, faz o último turno, inclusive aquele jogador, e termina a pontuação. Cada caixinha vem com 45 trenzinhos, então, o jogo, em média, dura mais ou menos 40 minutos, aproximadamente, talvez, até menos, dependendo da galera. Bom, esse é Ticket to Ride, é um jogo muito fácil, é um jogo muito rápido e, agora, belíssimo. Ok, são umas duas coisinhas que eu esqueci de mostrar para vocês, tá? A primeira é a seguinte, essas trilhas aqui, cinzas, tá vendo? São todas coloridas e algumas são cinzas. Essas cinzas, na verdade, você pode construí-las, conquistá-las, com qualquer número usado de cartas, de qualquer cor, contanto que todas as cartas sejam iguais. Por exemplo, eu poderia conquistar essas três aqui, usando três amarelas, ok? Ou qualquer outra cor, mas essas três cartas têm que ser iguais. Então, eu poderia conquistar essa nova rota aqui, com as minhas cartinhas amarelas, ok? E, no final do jogo, quem tiver a maior rota contínua, ok? Em volta do tabuleiro, quem tiver o maior número de trenzinhos, de interruptos, de volta do tabuleiro, ganha, ainda, um bônus, que é a carta Transamerica Express, que vale mais de dez pontos para quem conseguiu a maior brilha. Então, galera, esse foi o Ticket to Ride. É um jogo muito familiar, muito visualmente fácil de ensinar para as pessoas. As cores são muito bem destacadas, muito fácil de você lembrar como fazer as novas rotas. Alguns novos jogadores começam a ter um pouco de medo de saber onde ficam as cidades. Na primeira rodada, já estão safo, tirando de letra. Não é um jogo que precisa de handicap, tá? Quem nunca jogou pode ganhar, sim. É só você também ter um pouco de sorte envolvida, porque você tem que tirar umas rotas interessantes. Se você já tem uma rota e você compra novos objetivos, você vai tentar otimizar aquilo que você já fez, aproveitar o melhor caminho possível para conseguir conquistar mais pontos no final. Mas é um jogo que até o final do jogo tudo fica muito ainda suspenso, porque todo mundo pode revelar. Eu consegui uma rota de Washington até Los Angeles. Bom, e consegui mais vinte e um pontos, assim, na última tacada. Esse jogo é assim, a emocionância é rápido. Agora, se você vai me perguntar se a versão importada, se a versão comemorativa, eu tenho que ter? Não, você não tem que ter. A verdade é que é outra versão, o jogo é o mesmo, mas divertido da mesma forma. Eu tenho que ter as duas versões. Eu tenho a versão normal, e eu também tenho a versão comemorativa, porque ele é um jogo, como eu falei, visualmente, ele enche a mesa. Ele extraz a galera, se você colocar isso em casa, se você botar isso em um evento com a galera, olha, vai chover, gente, volta porque a arte é linda. Esse capricho não é. É um luxo, eu sei, o jogo é o mesmo. Você não precisa gastar uma grana para ter essa versão, que é exatamente idêntica. As cartas são um pouco maiores, mais fáceis de você colocar na mão. Os trens, o mapa é maior, então visualmente você consegue ver melhor. É um jogo mais, digamos, é um luxo a mais que você pode se dar ao prazer, mas não é essencial. Eu adorei. Continuo com as duas versões, tá? Uma eu uso sempre que eu vou a um evento, que eu vou na casa de algum amigo, e a outra versão eu deixo com muito carinho em minha casa. Eu espero que vocês se animem a conhecer esse jogo. Se vocês quiserem a versão básica, dá um pulo lá na galápagos.com.br E se vocês quiserem investir um pouco mais nessa versão comodotiva, que é muito bacana, vai lá na boardgames.com.br Muito obrigado, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.